Bom gente, o final de semana é de decisão nos estaduais por todo o país. Então agora a gente vai dar uma passadinha nos principais campeonatos. O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro será no estádio Independência e o mando de campo será do A... América! É bem verdade que Atlético e Independência formam uma dupla quase imbatível. Mas o dono do terreiro não é o Galo, e sim o Coelho. O estádio pertence ao América e o escudo fica bem no centro das atenções para que não haja nenhuma dúvida. Vai me desculpar, mas o dono do Independência é o Galo. Rivais há mais de um século, América e Atlético vivem um bom momento. O dono do Caldeirão do Horto venceu o RB Brasil de São Paulo e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Já o Atlético voltou da Argentina com a classificação na Libertadores em caminhada depois de um empate sem gols com o Racing pelas oitavas de final. A semana foi puxada para as equipes. Agora é recuperar, não tem o que treinar, porque a gente sabe que um jogo em cima do outro é recuperar, descansar para a gente estar 100% na próxima partida que é decisiva também. Eu acho que seria importante o Aguirre conversar com todos os jogadores para ver como está a parte física, principalmente do jogo desgastante que a gente teve na Argentina. Mas eu acho que está todo mundo focado, todo mundo ansioso para jogar essa final. América e Atlético chegam com tudo para a decisão do Campeonato Mineiro. Por ter feito a melhor campanha, o Galo pode levar o título até com dois empates. Mas o atual campeão quer mais e conta com o bom momento de Robinho. É um jogador que pode fazer a diferença para a gente durante as partidas. O Atlético de Robinho será vigiado de perto. O América tem um capitão, que é guerreiro até no nome. Vai ser lá um segundo, sem dúvida nenhuma ele pode criar uma jogada muito boa e fazer o gol. Então é marcação em cima para que a gente possa ser feliz novamente. Aqui em Salvador, no estádio do Barradão, Bahia e Vitória se enfrentam no clássico de número 485 na história dos confrontos. Pelo lado tricolor, o técnico Doriva conta com Hernani Brocador, artilheiro na temporada, com a impressionante marca de 10 gols em 10 jogos. Já pelo lado rubro negro, Chiesa chegou depois, mas deu um toque de qualidade ao ataque do técnico Wagner Mancini. O retrospecto nos últimos dois anos é favorável ao Vitória. Não perde para o rival a sete clássicos. Bahia vai jogar para ganhar a partida. Vamos tentar definir o jogo aqui em casa para jogar na tranquilidade. E o frio intenso da capital paranaense foi companheiro de Atlético e Coritiba nesta semana de decisão do Campeonato Paranaense. Do lado do Atlético Paranaense, o técnico Paulo Autori não vai poder contar com o André Lima. O atacante é artilheiro da equipe nesta temporada, com seis gols e cumpre suspensão nesse primeiro jogo contra o Coritiba. No meio de campo, Vinícius machucado e Otávio expulso também são desfalques. Do lado do Coritiba, o técnico Gilson Kleina também não vai poder contar com o Dudu e Juan. Os dois não devem jogar também vetados pelo departamento médico. Juventude e Internacional jogam a primeira partida da grande final do Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul. Na equipe da Serra, o principal desfalque é o lateral direito Hélder, que foi expulso no segundo jogo da semifinal contra o Grêmio. Já o Internacional está a caminho de Caxias do Sul e treina logo mais, às quatro da tarde, no Estádio Centenário, com portões fechados. Mesmo assim, não há dúvida sobre o time. A formação deve ser a mesma da última partida contra o São José. De Porto Alegre, repórter Caroline Patati, para o Esporte Fantástico.